Eu que não acreditava, a ver a verdade ou não, convidei meus companheiros, meus parentes, meus irmãos, quando acima foi um baú, saímos de caminhão. Nós cheguemos na cidade, os hotéis estavam montados, tinha gente que dormia, e no chão estava. Uma velha milionária, ao receber a atenção, jogou as boletas fora, no meio da multidão, e no seu colar de ouro, chorando de emoção, quis entregar para o padre, pra mostrar sua gratidão. O padre então lhe falou, eu não posso aceitar, os milagres que Deus faz, só o bem pode pagar. Se é esse o seu desejo, pegue então o seu colar, e a primeira pessoa, que no caminho encontrar. A primeira criatura, que na estrada apareceu, a melhor lembrou do padre, do seu carro ela desceu, foi matar o seu colar, e na hora se arrependeu, por ser uma pobre preta, se comires ela deu. Mais adiante a velha rica, fiz suas pernas estraquecidas, voltando de novo ao quadro, por ele foi empreendida, Seu cinto me resta aqui, guarde pro resto da vida, pretinha que você viu. Era a senhora parecida.